Oi, meninos e meninas! Eu sou a Audrey Zago e eu estou aqui no RS Chute, um clube de tiro na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para falar um pouquinho sobre Blugan. Vocês já conhecem? Buenas! Como eu já falei, eu estou aqui no RS Chute, um clube de tiro, aqui na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um clube que eu gosto muito de frequentar, que eu gosto muito também de dar aulas particulares aqui. Essa aqui que a gente está, é uma pista, uma linha de 40 metros, que o pessoal usa muito para armas longas, eu inclusive treino bastante aqui com o meu clube e eu gosto muito, além de terem outras pistas interessantes também que eu ainda vou mostrar para vocês. Mas hoje, como instrutora, eu vou falar um pouquinho sobre Blugan. Se é legal, se não é legal, eu acho interessante Blugan, tanto para eu treinar em casa, quanto para os meus alunos, tá? Essa aqui é da engenharia 3D, vem em uma caixinha, muito fofinha, por sinal. Bom, ela vem com uma caixinha muito bonitinha, que nem eu tinha falado. Ela vem com três carregadores, carregadores, um na Blugan e dois carregadores. Um bem levezinho e um bem pesado, olha só, maciço. Esse aqui é o Pro Laser, é o modelo, eles têm três modelos diferentes. Vocês podem ver que tem alça de mira e massa de mira, certo? Ele tem o retém do carregador, olhem só, e é pesado, certo? E tem o gatilho. Vou mostrar para vocês agora no alvo a questão do laser. Olhem só, então você consegue sacar, espetar e mostrar onde é que está indo. O que é muito comum a gente tem no treinamento? É aquelas munições com laser dentro, certo? Esse aqui, ele já vem embutido. E uma coisa interessante, eles enviam um alvo junto, certo? Aí você baixa um aplicativo no seu celular, coloca um tripézinho, ou faz que nem eu apoio o celular na mesa, com o livro embaixo, e deixa o celular virado para o alvo. E aí quando você faz, né, o disparo, o que acontece? O celular vai marcar se acertou no 5, no 4, no 3. Então, assim, para treinamento em casa, a questão do saque velado, puxa, vê se acertou, vê onde é que está a tua mira, troca de carregador. Então, eu acho que é... Ó, quase derrubei. Então, eu acho que é interessante. Como podem ver, o bom é que o carregador é pesado, né? Então, dois pesados e um leve. Então, eu acho bem interessante a questão de treinar, daqui a pouco também, a recarga emergencial, né? Lembrem de colocar uma almofadinha no chão, um tapetinho, para não cair toda hora no chão, e o vizinho de baixo não reclamar. Então, eu acho interessante. O que acontece? Os meus alunos que nunca atiraram, que vão atirar pela primeira vez, a gente sente que tem alguns que são um pouquinho mais ansiosos, um pouquinho mais nervosos, digamos, né? Por ingressarem, por ter... estar se permitindo ter uma nova experiência com as armas. Então, a questão da Blue Gun, eu acho interessante. Mostrar para o aluno, o aluno pega, ele vai sentir o gatilho, ele vai ver que ele está acertando e, depois, que ele já fez o manejo com a Blue Gun, dá uma arma real para ele, de repente, começar com o calibre mais baixo e ir subindo o calibre até a 9 milímetros, para que o aluno vá se sentindo mais confortável e mais confiante. Certo? Gosto, sempre busco alternativas, né? Algo que eu vejo que venham agregar para os meus alunos e que venha contribuir e também dar segurança para eles, porque eles estão sempre confiantes no que eles estão fazendo. Eu acho que isso que é o essencial, né? Então, recomendo. Testei e gostei.